... para ser consagrado por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Levantai-me. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor. E foi tua a vitória. Neste momento acontecerá a investimenta do diálogo, sinal do seu revestimento do Ministério de Cristo. Numa luta desigual, dominaste-me. O que é o Senhor Jesus Cristo? Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor Jesus Cristo. Obrigado. 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 Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal, que de vós prossegue e sua vida seja exemplo para todos. Seja Ele, operador teloso de nossa ordem episcopal, para que as palavras do Evangelho, caindo nos corações humanos, através de sua pregação, possam dar frutos, muitos frutos, e chegar até os confins da terra com a graça do Espírito Santo. Seja Ele, juntamente conosco, fiel dispensador dos vossos mistérios, de modo que o vosso povo renasça pela água da regeneração, ganhe novas forças do vosso altar, os pecadores sejam reconciliados e os enfermos se reanimem. Esteja Ele sempre unido a nós, Senhor, para implorar a vossa misericórdia em favor do povo a Ele, confiado em favor de todo o mundo. Assim, todas as nações, reunidas em Jesus Cristo, se convertam em um só povo, para a consumação do vosso reino. Por nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi o final do seu periferimento do mistério do Espírito Santo. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi o final do seu periferimento do Senhor. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi o final do seu periferimento do Espírito Santo. Com licença-me, Senhor, e foi o final do seu periferimento do Senhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, que guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o Santo Sacrificio. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E é por isso que eu vim pra cantar Ele me untiu com o ar o santo Ele me mandou proferir Quando a minha boca eu vou cantar E é por isso que eu vim pra cantar E é por isso que eu vim pra cantar E é por isso que eu vim pra cantar O caras e o pão O neutro é vida Tem como caras de sua lição A renovação da nova aliança Onde o triste Jesus se doou com a lei Padre João Leuquias Recebe a oferenda do povo de Deus Para apresentá-la a Deus Toma consciência do que vais fazer Coimbra o que vais celebrar Conformando a vida ao mistério da cruz do Senhor Ajuda assim Ajuda assim Ajuda assim Ajuda Ajuda aqui Ajuda-la Amém. 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 A paz esteja contigo. Conscientes que a paz começa em mim e é fruto do amor. Será realizado neste momento o outro, onde a paz, sinal do acolhido, do neoprescrito e de uma nova família. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL